Os Power Rangers marcaram a infância de muita gente e a série ainda segue firme e forte até hoje com suas 30 temporadas. Embora não tenha a popularidade de outrora, os Rangers conquistaram seu espaço e mantêm um público fiel. Mas afinal, como isso começou? Você sabia que Power Rangers na verdade era uma versão americanizada de um popular Tokusatsu japonês? Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Um ponto interessante a se definir de início é que Power Rangers nunca foi exatamente uma ideia norte-americana. Na verdade, os Power Rangers já existiam no Japão muito antes dos anos 90, onde eram conhecidos como Super Sentai. Super Sentai foi criado pela Toei Studios em meados dos anos 70, com sua primeira versão durando cerca de dois anos ou mais. Após a primeira iteração, os Rangers em Super Sentai receberam um novo tema a cada ano. A versão americana que conhecemos foi baseada na 16ª versão dos Rangers da Toei, conhecidos como Beast Rangers of the Dinosaur Corps. Esses personagens foram então licenciados para a Saban Entertainment que deu origem à versão americana, Mighty Morphin Power Rangers. Aliás, todas as sequências de ação de Mighty Morphin Power Rangers eram tiradas da série original japonesa. Os atores americanos que interpretavam os Rangers raramente usavam suas fantasias. Eles usavam os trajes apenas para fins de transição ou no centro de comando quando apareciam sem capacete. Fora isso, todas as cenas com os Rangers em seus trajes eram filmagens japonesas. Como qualquer outra série de televisão, houve muitas mudanças em Power Rangers antes de finalmente estrear na TV. Um episódio piloto não exibido apresentava uma série de diferenças em relação ao que foi ao ar. Algumas das mudanças mais notáveis foram em relação a alguns nomes, incluindo o título da série. No piloto original não exibido, a série foi nomeada Dino Rangers, o que não é surpreendente, considerando a natureza dos robôs gigantes que os Rangers pilotavam. Esses robôs gigantes, aliás, seriam chamados de droides, mas acabaram sendo alterados para Zords para se conectarem melhor com o nome do mentor dos Rangers, Zordon. E falando em Zordon, aquela sábia cabeça flutuante quase recebeu o nome de Zoltar. Indiscutivelmente, a maior mudança entre o piloto não exibido de Dino Rangers e a versão final de Power Rangers foi em relação à atriz que interpretou Trini. Os fãs de Mighty Morphin Power Rangers estão familiarizados com a atriz Tui Trang como a primeira Ranger amarela da série, o que eles podem não saber é que essa escalação quase não aconteceu. Na verdade, foi a atriz Audrey Dubois quem usou o spandex amarelo naquele episódio não exibido. Dubois era uma artista marcial experiente, assim como Austin St. John e Walter Emanuel Jones, que interpretaram Jason e Zack, respectivamente. Tudo parecia bem, mas acontece que Dubois estava pedindo muito dinheiro e acabou sendo substituída pelos produtores. Mais tarde, ela declarou ter se arrependido da decisão. Conforme já citado, a primeira temporada de Power Rangers baseou-se nas filmagens da 16ª temporada de Super Sentai. Mas o curioso é que a série original japonesa apresentava apenas um único membro feminino na equipe, a Ranger Rosa, sinalizada por seu traje com a adição de uma saia. Uma saia visivelmente ausente do design da Ranger Amarela, por motivos óbvios. Pois é, embora tradicionalmente uma mulher em Power Rangers, o Ranger Amarelo em Super Sentai era um homem. Provavelmente você nem percebeu quando era criança que quando a Ranger Amarela morfava, ela se transformava em um homem. Embora o ator David Fielding tenha continuado a fornecer a voz sábia do mentor dos Power Rangers por muitos anos, a verdade é que ele foi gravado como Zordon apenas uma vez durante toda a série. O motivo para essa decisão se resumiu a razões orçamentárias, mas parecia funcionar para um programa que já utilizava filmagens de outro programa para a maioria de suas sequências de ação. A produção maquiou Fielding, o colocou na frente de uma tela verde e o filmou por horas, realizando várias expressões faciais diferentes. Os espectadores mais atentos já podem estar cientes disso, afinal era meio óbvio que a cabeça de Zordon sempre parecia fora de sincronia com o que ele estava dizendo. A vilã Rita Repulsa era conhecida como Witch Bandora em Super Sentai, a série que Mighty Morphin Power Rangers se inspirou. Desde sua introdução, ficamos sabendo que ela foi aprisionada por Zordon muitos anos atrás e retornou para conquistar a Terra. No entanto, sua história de fundo na série japonesa é muito mais bizarra. Por lá, ela originalmente viveu nos dias pré-históricos como rainha da tribo Dao, mas depois que seu filho foi morto por um tiranossauro vingando seus filhotes, ela enlouqueceu com o luto. Ela vendeu sua alma ao Dai Satã em troca de poderes mágicos enquanto perdia todas as memórias de seu filho. Em sua fúria, ela foi derrubada pelos outros líderes tribais e selada por 170 milhões de anos, sendo acidentalmente libertada em 1992 por astronautas desavisados. Jason David Frank, que interpretou o Tommy Oliver e o Ranger Verde, inicialmente não teria um papel recorrente. Ele deveria atuar apenas como um vilão temporário, trabalhando para Rita Repulsa. Esperava-se que seu último episódio fosse The Green Candle Parte 2, um episódio que teria consequências terríveis para o pobre Tommy. Depois de ouvir que o personagem poderia não retornar, os fãs inundaram os escritórios da Saban com apelos para manter o personagem na série. Esses apelos foram antes dos dias das mídias sociais e da internet, então os fãs tinham que escrever cartas, endereçá-las e levá-las aos correios, o que dava muito mais significado aos apelos. Graças à demanda dos fãs, Tommy teve outra chance e se tornou um membro regular do elenco de Mighty Morphin Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers focava principalmente na amizade e na luta contra o mal. As coisas mudaram quando o Ranger Verde, Tommy Oliver, apareceu na tela. Embora fosse um inimigo no campo de batalha, ele e Kimberly desenvolveram um romance. O romance deles logo terminaria em Power Rangers Zero, com Kimberly escrevendo uma carta para Tommy informando que ela se apaixonou por outra pessoa. Ele estava feliz por ela, mesmo que isso partisse seu coração. Um dos roteiristas de Power Rangers Wild Force declarou em 2005 que queria revelar que Kimberly acabou se casando com o Skull. Pois é, o filho deles teria sido o Spike, de Power Rangers Samurai. A ideia foi posteriormente abandonada, no entanto. Está claro em Mighty Morphin Power Rangers que Jason e Tommy são apenas colegas de classe e amigos. No entanto, na versão japonesa da série, o Ranger Verde é o irmão distante do Ranger Vermelho. Essa é uma das razões pelas quais o verde é mau no início. Na versão japonesa, o Ranger Verde morre quando a vela verde se apaga. Como Jason David Frank era muito querido, os produtores decidiram não matá-lo e o fizeram se tornar o Ranger Branco. E por falar na relação com o Ranger Vermelho, quando Tommy voltou como Ranger Branco, Zordon o nomeou o novo líder da equipe. O conceito original, no entanto, era que Jason, o Ranger Vermelho, continuasse a ser o líder. O problema é que nessa época uma disputa contratual estava em andamento com Austin St. John. Como os produtores sabiam que ele provavelmente sairia do programa, eles reescreveram o episódio para que Zordon dissesse que Tommy lideraria os Power Rangers. Desde sua estreia no verão de 1993, Power Rangers continua sendo uma série de sucesso. Porém, o programa quase terminou depois de apenas seis temporadas. Power Rangers no espaço foi o fim de uma era. Em uma temporada considerada por muitos como uma das melhores de toda a série, os fãs viram o final de uma história de seis anos que envolveu muitos personagens queridos como Zordon, Rita e Lord Zed. Power Rangers no espaço representou o fim da fórmula de Power Rangers de transportar personagens de uma temporada para outra e foi planejado para ser o fim da série. Com as avaliações ainda subindo, no entanto, a equipe de produção decidiu seguir em frente e dar sinal verde para mais uma temporada. E o resto, como dizem, é história. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal se você não for inscrito. Peço também que acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!